Estamos de volta com o nosso programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. Mais uma vez agradeço a você que está nos acompanhando, de cada cidade que tem recebido o nosso canal Viver Brasil e também aos telespectadores do YouTube que tem visto por onde querem e a hora que querem a programação do canal Viver Brasil. Nós estamos tendo o privilégio hoje de receber um convidado aqui para lá de especial, que é o meu caro Emanuel Carneiro, pessoa com a qual eu tenho tido o privilégio de conviver a minha vida toda e, obviamente, observar, aprender, reconhecer uma estrada que se tornou uma das principais referências da comunicação em Minas Gerais. A Rádio Itatiaia, de fato, conseguiu se tornar uma referência diária das pessoas, de fonte de informação, de fonte de segurança. E entendo que isso é muito vinculado ao que a gente veio conversando aqui no bloco anterior, a cada movimento que a Itatiaia fez na sua formação. Eu ia te colocar, a partir da última pergunta que eu te fiz, sobre os personagens que realmente vão ganhando força a partir das programações, das trajetórias que fazem. E aí eu cito uma recente agora, atual. E aí, a partir dela, a gente caminha para as realidades que a gente tem no país hoje, tanto em relação ao próprio mercado da comunicação, quanto o que a gente pode esperar do país. Agora, nesse exato momento que a gente está atravessando, junho, maio, julho, agosto, a gente teve aí uma expectativa de termos um candidato a vice-governador, seguindo o governador atual do nosso estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que vem dessa história da comunicação. O Eduardo Costa, que vem de uma trajetória lá na própria Rádio Itatiaia. Por que eu estou falando isso? Porque, a partir de histórias como essa, você cria novas possibilidades que não existiam. Então, você tinha aí uma possibilidade de ter uma figura como o Eduardo Costa, assumindo uma área importante do estado, de uma trajetória que ele fez 100% relacionada à comunicação. Então, mais do que outras profissões, ela te dá uma projeção e uma força que o engenheiro não tem. Que outras profissões que não têm essa ligação com o público, naturalmente não têm. Como é que você vê essa perspectiva em relação aos profissionais? Como é que esse profissional tem que se portar de fato para não fazer caminho errado? Olha, eu atravessei muitos anos na comunicação e o Januário Carneiro, muito mais do que eu, porque ele gostava mais de política, de convites para figurar numa chapa, ser candidato a isso aqui, nunca nos metemos em política. Agora, existem veículos de comunicação que não aceitam o seu funcionário ser candidato. Ele vai ser candidato e ele acaba tendo que se desligar. O Carlos Viana era apresentador da TV Alterosa. Quando ele se candidatou ao vereador em Belo Horizonte, ele foi despedido. Quando o Eduardo Costa manifestou a primeira intenção de ser um candidato a vice-governador atendendo a um chamado, a um convite do governador Romeu Zema, ele teve que largar o programa na TV Record. E ele já voltou à Rádio Itatia, porque não é mais o candidato. Agora, nós nunca nos importamos com um funcionário ser candidato. Se ele julgar que aquele é o momento dele, mas também não damos assim nenhum apoio financeiro, nada. Ele tem até que sair do ar pela lei eleitoral num determinado momento em que ele perde o contato com o público. Mas a Itatia sempre deu liberdade. E muitos e muitos funcionários da Itatia se elegeram. Alguns foram candidatos, perderam, outros, mas muitos se tornaram políticos de boa carreira e tudo mais. Hoje, por exemplo, nós temos na Câmara Municipal, temos na Assembleia Legislativa, temos no Senado o Carlos Viana, e isso nunca nos incomodou. Eu acho que faz parte da democracia. E depois também, quando a pessoa se elege, a gente não cobra nada, não tem que dar retorno de forma alguma. A pessoa toca a sua vida. Mas isso é uma situação que permanece já há décadas. Há décadas. Depois de todo esse tempo, como condutor da Rádio Itatia, vendo tantas coisas acontecerem, como é que foi a sua decisão de seguir um outro caminho? Como é que foi? Eu sei que você não precisaria do dinheiro especificamente. Não, não. Como é que foi essa decisão interna, na sua vida, na sua percepção? Por que você tomou essa decisão de vender a Rádio Itatiaia para o Rubens Menino? Bom, as duas coisas se coincidiram. Primeiro, eu já estava com a intenção, já estava pensando em terminar a carreira como jornalista esportivo, como locutor, apresentador de programas. Passei por vários caminhos do jornalismo esportivo, fui repórter de campo, fui plantão esportivo, fui redator, e fui apresentador de programas, apresentava o Rádio Esportes, apresentava a Turma do Bate-Bola, apresentava aos domingos a grande resenha esportiva. Gostava demais, sempre gostei demais, em estar participando, né? Adoro futebol e tudo mais. Mas, já estava pensando, mais ou menos marcando uma data, já pensando em substituto... Você está com quantos anos? 79. 79. Você começou a ter esse pensamento o quê? Dois anos atrás? Ah, não, uns três anos, três anos de... Ok. Então, você na vida, todos nós, nós cumprimos um ciclo. Você tem um princípio, um meio e um fim. Então, aquele que está no ar, aquele que ocupa microfone, ele tem que chegar num determinado momento e fazer uma reflexão. Olha, eu tenho que sair do ar por minha iniciativa, antes que me tirem do ar. Uhum. Né? Sim. Por queda de audiência, por algum problema de... Você não está mesmo com o mesmo pique anterior. Então, eu estava pensando nisso, né, no caminho, quando, numa conversa, assim, uma consulta muito leve, a MRV do Rubens Benif conversou com o diretor da Itatiaia perguntando se eu aceitaria, poderia conversar sobre a venda da Itatiaia. Eu diria para você que houve, assim, nos últimos oito, dez anos, algumas propostas, alguma coisa de querer entrar na sociedade, mas eu sentia, bom, aí você é a igreja, é político, o que quer... Então, isso não interessou muito. Nós começamos uma conversa muito rápida, e durou pouco a negociação, e foi fechado o esquema. Por quê? O que que durou pouco? Trinta dias? Quarenta dias, no máximo, né? Então, eu pensei em que Itatiaia merecia ter, numa sequência, quando saiu a minha família, quando meus filhos tomaram outro rumo, que tinha que haver uma preocupação com a continuação do projeto, a empresa, a manutenção dos empregos, né? O projeto da Itatiaia. É claro que quem compra pode também fazer as modificações que quiser, ele passa a ser o dono. Mas a intenção era segurar todo aquele trabalho que foi feito durante décadas e décadas. E o reconhecimento e a credibilidade que a Itatiaia tem junto ao seu público, a população de Belo Horizonte, da Grande BH, onde a Itatiaia... O rádio, ele chegou num ponto em que não é mais aquele radinho que o torcedor levava ou botava no ouvido no campo de futebol. Agora é celular. Você tem o seu canal na internet, nos aplicativos, você pode ser ouvido no mundo inteiro. A comunicação, ela se modificou bastante. E precisava também haver investimentos, projeção para o futuro. Isso foi entrando na cabeça até que a negociação foi fechada. Não foi muito, nem tanto pelo dinheiro. A Itatiaia tinha uma vida muito saudável. Tinha saudável. Não foi pressão de nada, de ninguém. Foi uma decisão que eu penso que foi feita com bom senso e deu certo. Já temos um ano e três meses de fechamento da negociação e está tudo dando muito certo. Agora é um recomendo. Na negociação, a Itatiaia tinha, além das rádios do interior, ela tinha a Rádio Extra. É um canal de FM, muito bem montado. Sim. Que nós recebemos, né... A Extra tem mais de 30 anos. Tem de 87, né? Quantos anos tem? É, 30 e poucos anos. Você não era nascido. Nasci em 79, eu tinha 8 anos. Pois é. Mas, então... 35 anos. É, nós estamos terminando uma instalação ali na Avenida Biasfos, que ficou muito bonita, de bom gosto. E vamos fazer uma nova estação, um novo projeto, que vai acontecer nos próximos três meses, dois, três meses, uma rádio light, que acho que vai preencher um espaço muito bom em Belo Horizonte, dentro de co-ótimos profissionais, com tudo que está sendo preparado. Por enquanto... É só. Eu fico rindo aqui, mas eu estou rindo de alegria e de admiração pelo seguinte. Eu estou falando isso porque, Emanuel, eu estava até conversando nessa questão com o Paulo César, alguns dias atrás. Você vê pessoas com a sua experiência de vida, 79 anos, beirando os 80, acabam de fazer, de concluir um negócio significativo para o mercado em Minas Gerais ou para o mercado brasileiro. E aí, você, nessa altura na vida, completamente animado para um novo projeto, para um novo recomeço. Isso é realmente de admirar, porque efetivamente não são todas as pessoas que têm esse gás, essa disposição. Como é que você está vendo, Emanuel, daqui a 5, 10 anos? Não sei. Não. Como é que você está vendo essas atividades profissionais do Emanuel? Não. Eu não vou participar do novo projeto intensamente, como eu tinha em Itatiaia. Natural. Não tinha sábado, domingo, feriado. Você estava com tudo prontinho para passar um fim de semana mais tranquilo. Aí, eles adiam o jogo ou entra alguém na justiça e pega um aliminar para suspender uma partida ou cai um avião em algum lugar. Você muda tudo. Você muda a sua vida. Era uma atividade muito intensa. Muito intensa. Mas eu sempre gostei. Fiz com muito carinho, com muita dedicação e com muita seriedade. Agora, é um projeto mais leve. É um projeto, vou até dizer o seguinte, é um projeto light. De acompanhar uma rádio musical de bom gosto, com notícias, mas assim, de uma forma até diferente, menos em pílulas. E com uma equipe de programadores da melhor qualidade. Tudo isso, tudo isso foi pensado e tudo mais. Isso, eu diria, você perguntou sobre um projeto daqui, né? 5, 10 anos. Alguns anos. Não, vou continuar acompanhando, vou continuar gostando muito de filmes, de futebol, de música, dos amigos, da família, das pessoas que estão convivendo mais diretamente comigo, com a dona Ilma. E querendo, querendo até sugerir, acompanhar alguns profissionais que eu deixei no Itatiaque, que eu diria que não eram funcionários apenas. Se tornaram amigos, compadres, quase irmãos. De vez em quando a gente troca umas ligações, as turmas antigas. Isso é muito bom. Estou vivendo uma fase bem tranquila, infelizmente, sem problemas maiores de saúde, fazendo os exames rotineiramente, mas sem ter vontade de criar outras coisas, entrar em outros projetos, porque eu acho que o tempo passou. venha a ser um ciclo. O que está vendo agora, em termos de continuidade, é de uma forma muito diferente. É uma rádio que vai ter 22 funcionários. A Itatiaque, quando foi feita a venda, a Itatiaque tinha 500 funcionários, tinha 250 aqui, em Belo Horizonte, mais os correspondentes, correspondentes e mais uns 150, 200, nas cinco rádios do interior, correspondentes, em Brasília e tudo. Era 20 carros na rua, fazendo a cobertura da cidade. Foi uma época muito bonita, muito prazerosa. Sabe, é assim... A Itatiaque finalizou a sua gestão, a sua condução, como um dos maiores faturamentos que a gente tinha na comunicação em Minas Gerais. Sim. E com as lojas de despesas também. Ok. Mas, realmente, ela se tornou uma empresa muito robusta. O que que difere, então, das realidades de tamanho desse modelo que você deixou pra trás e desse que vocês estão iniciando agora? Número de pessoas, modalidades da rádio... Não, tudo muito diferente, né? A Itatiaque, que eu entreguei pra o Rubens Menin... E mais do que tudo, vou te fazer um complemento aqui de algo que está acontecendo e eu vou associar a ela. Então, a diferença entre a Itatiaque, a realidade que você está enxergando agora, com essa nova rádio, mas, sobretudo, as suas... os seus entendimentos sobre a diferença entre a tecnologia 60 anos atrás e a tecnologia de hoje. Olha, a modificação na vida de todos nós, ela foi extraordinária nos últimos anos. Ela foi até assustadora. Eu que participava, assim, os equipamentos, eles duravam anos, as coisas... Da noite pro dia, vamos dizer assim, exagerando um pouco, tudo começou a se modificar numa avalanche. Eu, até hoje, assusto com... Pix... eu sei o resto do Brasil todo. Entendendo? Não quem está aí de agora, mas quem está aí de 20 anos para trás, ninguém entende. Eu estava há pouco tempo, uns dois anos, numa fila para mostrar a sua passagem e a sua carteira de identidade para embarcar. eu e a minha mulher éramos um dos poucos que ainda estava mostrando papel. Todo mundo mostrando... O telefone. O telefone. Que é um computador... De mão. Né? Que é um filho caçula, vamos dizer assim, que você carrega no bolso que você fica o tempo todo ligado. E que criou uma facilidade... Um vínculo físico enorme com a pessoa. Uma facilidade enorme de comunicação de você estar falando com uma pessoa nos Estados Unidos, ela olhando para você e você olhando para ela. Isso antes... Há pouco tempo eu estava assistindo um filme desses antigos aí, preto e branco, e um camarada, um big boss e tal, estava no banco de trás do carro com um motorista, ele era político na época. Ele falou do banco de trás do carro e pegou um telefone e falou gente, o que é isso? Isso o filme deve ter 40, 50 anos. Então, tudo isso aconteceu numa rapidez enorme de localização de pessoas, de você manter contatos, de você receber notícias, informação, de poder resolver problemas, você ficar atualizado o tempo todo com a rapidez de tudo isso. agora, uma certa preocupação de que tudo isso de benefício que está chegando pode não estar sendo usado por algumas pessoas em redes sociais para atacar, para criar fake news, para arranhar reputações, você tem que ter um cuidado muito grande com... Cachoeira de mentira. É, está prejudicando muita gente e isso, de uma certa forma, vai precisar ser conversado um pouco mais à frente de como... Como que vai se ter uma transparência melhor? Isso. Como se evitar... Para todos. Como se evitar isso, né? Mas, o rádio, por exemplo, que nós estamos destacando aqui nessa conversa, o rádio era só AM, né? Era o AM. Aí veio, não sei o que, a televisão, isso, aquilo, e o rádio reagiu de algumas formas impressionantes. Por exemplo, veio a faixa de FM, com a FM veio o estéreo, você podendo ouvir uma música tocada por uma rádio com som estéreo, com... Agora com som digital, você poder ser ouvido em várias partes do mundo por brasileiros que vão para o exterior. Mineiro, você sabe, que carrega tudo, né? Ele carrega o Atlético, o Cruzeiro, o Ameca, carrega o Pão de Queijo. E a rádio está caindo. E, a ligação permanece, né? A ligação permanece. E a paixão pelo futebol, pela música brasileira, que é maravilhosa, né? A música brasileira, ela é mundial, ela tem, assim, artistas, compositores, cantores, cantoras, músicos, que são do primeiro time mundial. Isso a vida toda, né? A vida toda, sempre foi assim, a música brasileira. Infelizmente, o cinema brasileiro, que chegou numa época até boa, ele não conseguiu acompanhar, né? Não conseguiu acompanhar o que a música fez, né? E o esporte brasileiro. Porque, às vezes, você pensa só na Copa do Mundo do Catar, mas tem brasileiro ganhando medalhas pelo mundo afora, aí, o tempo todo, a todo momento. Recebem até pouca divulgação, mas, o mundo mudou muito, muito mudou muito. isso veio muita coisa em nosso benefício e que nós precisamos, com muita cautela, com muito bom senso, aproveitar tudo aquilo que nos é entregue. E muita coisa, o Gustavo, até de graça. Muita coisa você não paga, né? Sim. É? Nessa trajetória, 79 anos, Belo Horizonte, na sua vida aí, como pilar, a Rádio Itatiaia tendo uma importância presente o tempo inteiro, e agora, começando, uma nova trajetória. Sim. A uns 80. Isso é muito digno, é muito bonito. Não, nunca imaginei, nunca. A vida me trouxe muito mais do que imaginei. Queria te fazer uma pergunta. Se você fosse, então, retornar lá, 69, 89 anos, 79 anos atrás, ou, especificamente, aos 13, quando você começou a trabalhar e até as suas primeiras iniciativas aí, que te trouxeram até aqui. Você tem momentos que você faria revisões? Momentos que você realmente eliminaria e faria de novo? Todo mundo tem. Alguma pessoa que você possa ter prejudicado, sem a menor intenção. Você se recorda disso? Alguma crítica mal feita, alguma coisa que você não cobriu bem, ou que você desconheceu? E essas recordações e esses fatos te acompanham? Olha, recentemente, aconteceu um fato aqui em Belo Horizonte, que eu lamentei não estar na Itatiaia, que foi a morte do engenheiro Gil César Moreira de Abreu. Gil César... Tio de uma produtora que ajuda aqui a gente muito, que é a Bárbara Surete. Tio dela. É. O Gil César, ele foi o construtor do Mineirão, visitando governador, visitando secretário. Ele atravessou três governos. Ele atravessou o governo do Bias Fortes, atravessou o governo do Magalhães Pinto e atravessou o governo do Israel Pinheiro. Certo? Ele conseguiu botar o Mineirão de pé como uma coisa que parecia impossível. E ele, na cidade, numa época, ele foi diretor de obras. Ele terminou o Palácio das Artes, ele abriu a Prudente de Moraes, ele fez o elevado do Carlos Prat, sei lá, uma série de... Tudo esse Gil César Moreno de Abrão. Então, o Gil, infelizmente, ele teve um problema de saúde. Ele estava numa casa de repouso em Lagoa Santa, muito bem assistido pela família dele. E ele não pôde participar das comemorações, da reinauguração do Mineirão e tudo mais. Mas a morte dele, ela passou assim... Quase que em branco. em branco, né? Eu vejo quando morre um jornalista no Rio, em São Paulo, tem um destaque, passa... O Gil ficou desconhecido. A cabine da Rádio Tatiaia no Mineirão, que agora não existe mais, porque acabaram com as cabines de rádio, tinha o nome do Gil César Moreno de Abril. Então, eu penso que Minas Gerais, Belo Horizonte, deve uma homenagem a ele. Uma praça, um monumento, uma avenida com o nome dele, alguma coisa importante. Não sei o que vai ter, mas a começar por um programa aqui no canal Viver Brasil, nós vamos fazer um... Reavivando aí, fazendo esse retrato... que conta a história dele, que conta a história dele, a passagem dele, né? Que ele tem. Ótima, ótima dica. Mas então, tem muita coisa que você... você tem a margem de ir, você... deixa de dar uma informação importante, ou dá um destaque excepcional, uma coisa que não tem muita importância. tudo isso faz parte do dia a dia das pessoas que fazem comunicação. Uma vez, assistindo um congresso nos Estados Unidos, um radialista, né? Um dono de uma emissora de rádio, isso tem algum tempo, tem mais de 15 anos, perguntou para aquele que estava fazendo uma palestra o que que ele achava de fazer jornalismo em FM. Por quê? O rádio, na época, ficava dividido da seguinte maneira. Noticiário, transmissões esportivas, tudo era AM. FM tocava música. E as rádios começaram a fazer noticiário também em FM. Então, ele queria saber, receber um conselho, se ele deveria fazer jornalismo no FM. Ele falou assim, olha, o palestrante falou o seguinte, se você não quiser ter problemas, não faça rádio de jornalismo. Porque você vai ter um problema todo dia, e em alguns dias, vários problemas num dia só. e é uma verdade absoluta. Todo dia, que você coloca uma programação no ar, você pede um direito de resposta, você pede alguém que foi criticado, alguém que quer entrar na justiça. Isso, a convivência com isso, você tem que ter muita paciência, muita calma, para você dar também direito de resposta a quem tem direito de resposta. porque todo mundo quer falar alguma coisa, né? Mas foi uma época ótima que passou, tudo tem seu tempo. Eu acho que eu só tenho a agradecer a dezenas, não sei quantas dezenas de pessoas que me educaram na profissão, que ajudaram a Itatiaia, a empresa, que continuam sendo amigos. A gente precisa, de vez em quando, marcar umas reuniões para rever as pessoas. É, o tempo vai passando. O dia a dia, às vezes, nos atrapalha, mas aproveitando aqui o seu espaço, eu não tive tempo até hoje de me despedir de algumas pessoas, de conversar, de agradecer toda a colaboração de ex-funcionários que estão aí tocando a sua vida, é bom, é bom, né? Só estou querendo que esse momento político brasileiro, que não está bom, que está muito radical, que isso passe, que o Brasil consiga viver uma outra etapa nas várias áreas. Nós merecemos ter um país mais rico, com menos pobreza, porque ela não está diminuindo no Brasil, ela está aumentando. Isso é uma coisa que precisa estar na cabeça dos políticos, daqueles que vão assumir cargos a partir desse final de ano, né? Tomara, tomara que, né? Nós estamos finalizando, eu queria que você finalizasse falando de duas partes que eu entendo que são muito, muito valiosas na sua vida pessoal e profissional, uma que a gente deixou agora aqui para o final mesmo para você encerrar essa caminhada. Qual que é a importância então do futebol na sua vida, no seu entendimento como cidadão, como profissional, como radialista, e encerra falando um pouco sobre a sua família? Olha, o futebol, eu comecei a perceber futebol, eu tinha oito, nove anos de idade, assim, acompanhando o meu irmão Januário, conhecendo jogadores, ele ia, né, nos vestiários, o futebol era mais aberto, agora está tudo muito fechado e isso aí, eu sempre gostei, sempre joguei futebol, depois futsal, peladas, adoro, adoro, adoro futebol, né, eu, às vezes eu ligo um canal de televisão, está passando um jogo que eu, dos times que eu nem conheço direito, eu já olho pela cor da caminha, começo a torcer para um, torcer para outro, olhar e tal, é, é, gosto, 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 acho que o futebol está na alma do brasileiro, está na alma do brasileiro. E na formação de toda a história da Itatiaia. É, né, e a outra pergunta, a família, a família, não, estou, estou bem com os filhos, com netos, com filhos, tenho, é, nove netos, quatro filhos, né, estou, namorando, casado, já, com 20 anos, seguindo casamento, né, com uma pessoa que faz parte intensamente da minha vida, estamos todos com saúde, né, vivendo o seu momento, eu dei liberdade para cada um também escolher o seu caminho, tem que trabalhar, sabe aquele negócio do, eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado, eu sou médico, meu filho tem que ser médico, não, e às vezes saem péssimos médicos, péssimos advogados, a pessoa queria fazer outra coisa, por isso que, é, estou tranquilo, paz de espírito, com toda a sinceridade, acompanhando o dia a dia, e repetindo, torcendo para que a gente ultrapasse essa fase difícil hoje do Brasil, né, nosso país tem vocação para ser muito melhor do que é atualmente. Se Deus quiser, nós seremos, também acredito muito no nosso país, como brasileiro que sou, como apaixonado pelo Brasil, é, privilégio meu de ter tido a sua presença aqui no Conexão Empresarial nesses últimos 60 minutos, para entender um pouco mais da sua história, de como que foi essa trajetória da, do Emanuel Carneiro, da Itatiaia, da família, de você como empreendedor, o que que tem aí para frente, certamente teremos mais capítulos a serem escritos, e falar que você representa, de fato, o que há de melhor no nosso estado, em relação a... Muito obrigado. ...capacidade empresarial, de ter realmente feito uma obra prima, que é a Rádio Itatiaia, em relação à qualidade de conteúdo, à qualidade de comercialização, vocês conseguiram fazer uma história muito bonita, sou um admirador, obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado a você pelo convite, tuas ordens, obrigado a paciência de quem esteve esse tempo me ouvindo aqui, falando uma história que eu já contei algumas vezes, mas falando algumas coisas também que eu não havia contado, e sucesso para você, para a empresa, para o Viver Brasil. Então, obrigado, meu caro Emanuel Carneiro, meu abraço aqui para você, para a sua família, e faço um adendo aqui, mando um beijo carinhoso da Dolores, que é uma encantada por você, o Paulo César tem uma trajetória também vinculada à história que vocês criaram. Minas Gerais reconhece essa história, muito obrigado, Emanuel Carneiro, queria só finalizar esse programa aqui fazendo um registro importante, entre os dias 12, 13, 14 de agosto desse ano de 2022, a gente traz o Conexão Empresarial Anual para Belo Horizonte e vamos realizar ele no Minas Centro. Vai ser um evento com muito conteúdo, com várias palestras, mas também inovando a partir desse ano com uma feira com várias empresas, produtos e serviços sendo apresentados, além da feira, um festival de música de muita qualificação feito com a Casa Outono e também uma parte gastronômica para as pessoas realmente terem o que fazer lá em relação à alimentação, bebida, convívio de alta qualidade. 12, 13, 14 de agosto no Minas Centro, Conexão Empresarial aberto ao público também, acontecendo aqui em Belo Horizonte. Emanuel Carneiro, muito obrigado a você e a gente segue para o próximo Conexão Empresarial. Sucesso, sucesso para todos. Obrigado, um abraço.